O Deputado do Governo do Estado está sofrendo com a paralisação dos profissionais de saúde que atendem o PlanServe. Eu prefiro até me reservar a qualquer comentário nesse sentido, porque a nossa realidade é bem diferente. Nós estamos num momento de expansão dos nossos serviços, tanto que a Prefeitura agora está fazendo concurso público, inclusive para a área de saúde, já contratamos mais de 5 mil profissionais ao longo desses últimos anos, o que mostra que a nossa administração, graças a Deus, está organizada e tem condições de priorizar aquilo que é o mais importante, que é o cuidado com a vida das pessoas. E quem se preocupa com a vida das pessoas tem que investir na saúde.